Vitor, o Robinho com virose e o Rafael Carioca com cansaço muscular não participaram do treinamento hoje. Você espera que esses jogadores estejam em campo, qual a importância dos dois para esse jogo? Bom, sem dúvida são jogadores de extrema importância, tanto para o esquema tático, tanto para a questão técnica e de liderança. Vamos aguardar para saber qual a decisão dos médicos, mas de qualquer forma, creio que temos elenco qualificado, que tem capacidade de suprir a ausência caso eles não venham a campo amanhã. Então, temporada onde você tem muitos jogos, é inevitável que às vezes você acabe tendo algum tipo de desgaste, alguma perda, algum jogador suspenso. Então, é importante que você tenha um elenco de qualidade, todos na mesma condição de jogo, para quando solicitados, derem conta do recado. Vitor, hoje faz quatro anos que você deixou de ser um jogador normal e passou a ser o santo da torcida do Atlético. O que você imagina que vai passar na sua cabeça, chegando amanhã lá no Estádio Independência, fazendo aquecimento ali naquele gol onde aconteceu a defesa do pênalti contra o Tijuana? E claro, em um jogo decisivo também, mais um jogo de mata-mata. Bom, faz quatro anos, mas acho que as lembranças ainda são muito recentes, muito frescas e muito fortes. Acho que não só na minha cabeça, mas na memória do torcedor atleticano. E amanhã, na hora que pisar para crescer no gramado, o pensamento é no Paraná, dá para ficar pensando há quatro anos atrás, não. Porque o jogo é difícil, temos que reverter o resultado, temos que vencer o jogo, buscar uma classificação. Então, é bacana, é legal lembrar o momento histórico, mas amanhã, na hora que entrar em campo, estamos lá para fazer uma nova história, escrever um novo capítulo de uma história aqui pelo Atlético. Vitor, ainda sobre essa idolatria, você tem noção do que surgiu de meninos chamados Vitor depois de 2013, depois daquela defesa? Noção exata, não tenho não, mas hoje, vendo em um site esportivo, de 2013 para cá, houve um aumento de 33% no número de registros. Não sei se tem relação ou não, mas um ou outro deve ter. Mas é legal ter esse reconhecimento, esse carinho. O torcedor reconhecer essa identificação que a gente tem pelo clube, essa paixão que tem pelo clube. Todo mundo fala que no Atlético você entra funcionário e vira torcedor, e essa é uma grande verdade. Hoje me considero um grande torcedor do Atlético. Respiro isso aqui, vivo isso aqui. Sofro demais nas derrotas, quando as coisas não estão acontecendo da forma que a gente espera. E vivo demais nas vitórias. Então, feliz por essa identificação e principalmente por servir de referência para essas novas gerações atleticanas e também para aquelas que sempre, desde mais tempo, acompanham o dia a dia do nosso clube. Vitor, a Copa do Brasil é conhecida por ser um torneio que tem muitas surpresas. Você já fez parte de uma delas, com o Paulista de um dia aí, que acabou o campeão. O que você, por já ter feito parte de uma surpresa, pode passar para os seus companheiros para não ser surpreendido amanhã contra o Paraná, já que o Atlético é considerado o favorito do jogo? Acho que a Copa do Brasil é o campeonato mais democrático que existe, onde times de todas as divisões se encontram e todos têm chance de ganhar. Eu sou testemunha disso, vivi essa situação em 2005, jogando por um time de menor expressão, que era o Paulista. E acho que todo respeito, toda humildade, toda concentração, todo foco é necessário para que a gente consiga vencer o jogo amanhã e buscar a classificação. Então, todo respeito ao Paraná, que vem fazendo um grande trabalho, vem fazendo um grande ano, é necessário para que a gente consiga reverter a situação adversa que aconteceu no primeiro jogo. E, para isso, nós contamos com a força da nossa torcida, a nossa força jogando dentro do horta. Vitor, depois daquela defesa contra o Tijuana, muita coisa aconteceu. A torcida criou uma procissão, altar, São Vitor, criança, aumento com o registro do teu nome. O que chegou até você, de situações inusitadas, que você se deparou com essas situações por causa dessa idolatria? Acho que daria para escrever um livro. Tem algumas situações bem interessantes. Já vi algumas situações, torcedores tatuando o momento da defesa, quando a bola explode no meu pé esquerdo ali. Torcedores assinando o meu autógrafo na própria pele. A questão dos nomes aí também. Algumas situações, torcedor veio abraçar o meu pé esquerdo. Isso até me deixa um pouco sem jeito, porque... Em aeroporto mesmo, um torcedor... Um dia a gente estava para fazer uma viagem, não lembro exatamente para onde, o torcedor, no meio daquela multidão, se abaixou, começou a abraçar o meu pé esquerdo. Então, eu me considero um pouco tímido nesse tipo de situação e fico meio sem jeito, mas reconheço o carinho, reconheço essa idolatria. Talvez não consiga dimensionar o tamanho que esse momento, ou essa defesa representou para a história do clube, mas sei que é algo muito importante e o torcedor reconhece isso. Mas acho que não só isso, mas todo o trabalho que vem sendo desenvolvido durante esses quase cinco anos de Atlético, uma história de sucesso, de vitórias, de conquistas, minha e dos demais companheiros. Então, acho que o torcedor reconhece isso também. O Vitor, voltando a falar um pouco do jogo, nesses três jogos em que se não conquistou um resultado positivo, talvez um pouco durante a segunda etapa contra a ponte, não foram jogos que o time teve uma atuação ruim, em que foi inferior ao adversário. O quanto que isso causa ao grupo, quem sabe, uma sensação de que talvez seja, entre aspas, uma falta de sorte, e também para esse jogo, em momentos decisivos nessa temporada, o grupo já mostrou atuações melhores em reviravoltos, como foi na final do Mineiro, quando precisou ganhar na Libertadores. O quanto que isso também serve de incentivo? Bom, acho que quando deve haver uma preocupação excessiva é quando o time não joga bem, quando não cria alternativas ou é facilmente envolvido pelo adversário. E isso não é o caso, o Atlético, mesmo vindo de uma sequência não tão positiva de resultados, tem feito bons jogos. E acho que o grande ponto, a gente tem oscilado momentos de talvez um pouco de desatenção, de falta de concentração, que tem culminado com resultados não esperados, como a derrota para o Fluminense, a derrota da semana passada na Copa do Brasil, que fez um primeiro tempo espetacular em termos ofensivos, criou inúmeras oportunidades, e acabamos tendo erros pontuais que causaram a derrota. Acho que serve de alerta, serve como aprendizado, para mantermos o foco, mantermos a concentração o tempo todo, tentar não oscilar durante a partida, que penso que se a gente conseguir corrigir isso aí, o time tem tudo para crescer demais nas competições que disputa, começar pela Copa do Brasil no jogo de amanhã. Vitor, até pegando um gancho nessa última pergunta, o Atlético tem acontecido alguns erros pontuais, mas jogado bem, criado chances. Levando isso em consideração, você acha que o jogo de amanhã, ele não só vale a classificação, mas também a retomada do bom futebol com resultado, para dar mais moral para a sequência, principalmente do brasileiro que vem após a Copa do Brasil? Sem dúvida. O futebol é feito de resultados. Quando você joga bem, o resultado é diverso. O que é julgado, o que é colocado em questão, é o resultado do jogo. Então, como eu falei, é procurar jogar bem, evidentemente, mas, acima de tudo, fazer o resultado. E, a partir do momento que conseguir fazer o resultado, ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de concentração, para conseguir manter o resultado, defender o resultado, que é algo que a gente tem errado um pouquinho. Então, como eu falei, acho que esses jogos aí, que a gente acabou pecando em momentos pontuais, sirvam de aprendizado para que a gente mantenha o nível de concentração elevado durante os 90 minutos. Ô, Vitor, pelas entrevistas do Roger, de alguns jogadores após o jogo, ontem, do próprio Rafael Moura e do Cazares, dá a impressão que os jogadores chegaram a uma conclusão, que o grupo, na verdade, chegou a uma conclusão, que o time está meio asoberbado em alguns momentos do jogo, quando faz um azer em adversários que são considerados um pouco mais fracos. E a gente já viu o time do Atlético responder muito bem em jogos onde ele está sob pressão. Jogos decisivos, jogos importantes, clássicos, jogos contra o time próprio Flamengo, no Maracanã. Qual que é a sua análise em relação a esse momento e esses momentos, assim, que você mesmo disse também, de dispersão do time em campo? Como eu falei, em alguns momentos a gente tem construído o resultado, tem feito jogos excepcionais, tem conseguido envolver o adversário, só que é algo que a gente tem oscilado dentro das próprias partidas. A partir do momento que a gente, às vezes, está com o domínio do jogo, acaba se desligando um pouquinho, não vejo isso como soberbo ou como falta de umidade, mas talvez um relaxamento natural pelo fato do jogo, às vezes, de certa forma, estar controlado. Assim como foi no início do segundo tempo contra a Ponte Preta, que nós tivemos duas chances claras de gol, e logo depois acabamos sofrendo dois gols em sequência. Então, isso demonstra, talvez, um pouquinho, falta de atenção, um pouco de falta de concentração, mas não vejo como soberba, não vejo como algo que a gente pensa que vai vencer o jogo a qualquer momento. Como eu falei, acho que a gente precisa evoluir no aspecto de concentração para manter os 90 minutos do jogo jogando no mesmo nível, no mesmo ritmo e sempre na mesma organização. O Vitor, sobre a defesa ainda, quatro anos depois desse tempo, o que você ainda lembra mais? Porque ali é um momento muito rápido, muito rápido até o pênalti, a defesa. O que você ainda guarda na memória, de vez em quando vê na sua memória? E alguma história que você ouviu de alguém que estava vendo o pênalti, um torcedor do Atlético, que chama mais atenção? Tem muitas, mas uma que chama mais atenção. Bom, primeiro que eu lembro que ainda não tinha nem cabelo branco na época, hoje o negócio já está meio feio. Como eu falei anteriormente, tudo é muito recente, tudo muito presente na minha memória ainda, cada detalhe daquele momento, desde o apito do juiz, a reação que se tem, o momento de concentração, o momento de oração, tudo é muito presente. E eu lembro que aquele dia saindo do estádio de carro, baixei o vidro do carro e um torcedor pegou a máscara daquela do pânico e jogou dentro do carro e falou leve embora que eu não quero ver isso mais na minha frente. Acho que a máscara do pânico naquele dia se tornou algo meio desfavorável, pesado. tanto que depois ninguém nunca mais usou aquela máscara naquele dia que as coisas não aconteceram. Então, ficou marcado como algo que era para assustar o adversário e acabou nos assustando. Então, o torcedor jogou aquela máscara dentro do carro, acho que eu tenho até hoje guardado, mas é por uma lembrança positiva que foi uma noite realmente inesquecível na minha vida. O Vitor, há pouco teve a entrevista de apresentação do Valdívia. Ele fez muita gente dar risada aqui por causa do estilo, do jeito dele. É um cara que já deve estar agregando para o clima do grupo. Tecnicamente, também, tem tudo para agregar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Primeiro que ele é muito feio. Muito feio. É feio. Mas, sem dúvida, é um jogador que, tecnicamente, tem muito para acrescentar aqui para nós, por tudo que ele já demonstrou, por toda a sua capacidade enquanto vestia camisa internacional. Acho que o novo desafio para ele de vir para o Atlético vai fazer muito bem em termos de motivação, em termos de projeção de carreira. Estava um pouco desgastado lá no Internacional. E creio que tem tudo para ser um jogador importante, decisivo. O grupo já abraçou também, sabe da sua qualidade, sabe das suas características, do seu astral. Acho que isso é importante, ter jogadores que trazem o astral, que fazem os outros sorrirem, que deixem de fazer o papel dele dentro de campo. Mas é bacana você ter alguém que eleva o nível de alegria do trabalho também. E isso, sem dúvida, agrega e deixa o ambiente mais leve. Vitor, ainda em cima dessa situação, a gente sabe que tem aquelas eleições no final do ano do time do Atlético. O Valdívio, então, já sai na frente da disputa ou ainda tem alguém ali dentro do vestiário que pode bater de frente com ele ali? De repente, o Marcos Rocha, o próprio Cassim. Acho que existe para o segundo lugar, né? Para quem vai ser o vice, né? Ele já ganhou, não tem como. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.